Boa tarde galera do canal Clube Santana Bois Hoje é dia 10 de maio, agora é 1h23 Aí galera, passando aqui atrás do terminal rodoviário Aí resolvi parar aí pra filmar esse carro da adamantina que ainda não vi Nessas cores azul dela passando por aqui Aí vou esperar a saída do carro aí e saber que linha que ela tá fazendo É o carro 43 1526 Porque esse carro da adamantina aí as cores que eu pego é só o branco Esse azul ainda não vi passar por aqui Aí tem esse adamantina aí E tem o Itamaraty aqui ó, o carro 6820 Galera, em alguns vídeos que eu faço aí A linha da Itamaraty é igual a da Rapido Oeste Quando vem de cidades aí de fora Eu mesmo confundo de qual cidade tá vindo aí Aí tem uns amigos que sempre tá me corrigindo aí nos vídeos Aí eu agradeço a todos Aí pelas correções que eu sempre falo que é de São José do Rio Preto Que esse carro tá vindo aí Mas às vezes é da cidade ali da região mesmo Ali em volta de São José do Rio Preto Aí eu agradeço aí a todos Pelas correções Vou esperar a saída aí do adamantina Eu vou encerrar esse vídeo Chegando no Real Expresso aí ó A Real Expresso tá com essa onda aí também ó De pintar os carros dela Com cores da UD Com outras cores aí ó É o carro 18 Deixa eu ver 18, 852 Aí vem chegando via São Garcia aí também É o carro 86 098 É o Ford Iguaçu a Ribeirão Preto É galera Eu vou esperar a saída desses carros aí E encerro o vídeo E encerro o vídeo Esse aí vem aí o adamantina E aí vem aí o adamantino A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.